E a gente começa a edição de hoje falando de uma operação que está sendo realizada pela Polícia Militar em São José do Rio Preto. Oito homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos ontem à noite. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo com a gente e traz todas as informações. Boa tarde, Melissa. Que operação é essa, então, que se estende pelo fim de semana todo, né? Olá, André. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, a Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar aqui em São José do Rio Preto, tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e também manter a segurança aqui na cidade. E nesse início de operação já foram flagradas situações de roubo a estabelecimento comercial, furto e também tráfico de drogas. A gente tem, inclusive, André, algumas fotos dessa operação aí que a polícia nos cedeu. E com mais de 30 policiais participando dela, foram apreendidos 3 quilos de maconha, 147 porções de cocaína, 21 pedras de craque, balança de precisão e materiais também para o preparo de entorpecentes. Mais de 2 mil reais também foram apreendidos pela PM. Além disso, dois veículos furtados foram recuperados e um revólver calibre .32 com munição também foi apreendido. E essa operação, como você disse, se estende aí durante todo o final de semana. É um trabalho grande realizado pela Polícia Militar e o SBT Interior, claro, vai continuar acompanhando todas essas ações. Voltamos com você.